A ração é de Osmar de Oliveira e os comentários de Silvio Luiz. Muito boa noite pra você do Sistema Brasileiro de Televisão, dentro do programa SBT Repórter. Nós estamos nas dependências do Parque, na Ianguera do Sistema Brasileiro de Televisão. Claro que estamos aqui numa manhã, porque nós vamos transmitir um jogo de cegos. Durante o dia já fica difícil, se fosse à noite então, seria muito mais difícil. Mas você tem a certeza que você vai ter, a partir desse instante, um espetáculo emocionante e ao mesmo tempo interessante. Você tem aí um time laranja, que é o Steve Wonder Futebol Clube. Um time azul, aliás, do Steve Wonder Futebol Clube. E um time laranja, que é o Sport Clube Ray Charles. Aí fazem um cumprimento pra torcida. E eu já vou até nominar pra você. O time azul é um time que tem Daniel, o goleiro número um. Os goleiros, nesse tipo de competição, tem visão absolutamente normal. O número dois é Luiz. O número três é Beto, que é o capitão do time. O número quatro é Rildo. Número cinco, Silvano. Número seis, Jair. Número sete, Luciel. Número oito é o Marcelo. Time azul fazendo cumprimento à torcida. O Marcelo, que é jogador do Palmeiras, aqui de São Paulo. O número nove, que saudade dele, Dudu. O Dudu, que durante praticamente toda a sua vida como esportista, jogou no Palmeiras, vindo lá da ferroviária. O número dez é o Romeu Cambalhota, que deixa muita saudade na torcida do Atlético Mineiro e na torcida do Corinthians. E o número treze é o Zé Maria, o Super Zé, lateral do Corinthians e da seleção brasileira. Tá aí o time azul, que tem como técnico o Mário Travalhini, o campeoníssimo técnico Mário Travalhini. E o time laranja, que é o time do Esporte Clube Rei Charles, tem o número um, Toninho. O número dois, pra você, São Paulino, pra matar a saudade, o uruguaio Forlã. Lateral direito do São Paulo, lateral direito da seleção uruguaia. O número três, Johnny. Número quatro, Zé Eduardo. O número cinco, pra você, corintiano, também matar a saudade, é Solito. Que foi goleiro do Corinthians durante muito tempo, mas se vira bem aí também no meio de campo. O número seis é Tupan, também cego. Número sete, Lorival. Número oito, Ivan. Número nove, atenção, corintiano, Geraldão. Geraldão vai jogar aqui. O número dez é Jorge. E o número onze é Joãozinho, jogador profissional do Paraná, que agora está se transferindo lá pro Mallorca da Espanha. E o técnico do time laranja, pra você, torcedor do Santos, pra matar a saudade também, é o Coutinho. O árbitro é Pedro Paulo Nórcia Rezende, que vai ter como bandeiras as Ronaldinhas. A Débora na bandeira vermelha e a Alessandra na bandeira amarela. Agora o time laranja tá sendo fotografado. E olha só. Tô matando saudades aqui de um grande amigo, que será o nosso comentarista. nesta partida entre cegos, que tem as suas próprias regras, depois durante o jogo a gente vai falando tudo. Meus cumprimentos, saudades, Silvio Luiz, dispensa a apresentação. Obrigado, doutor Osmar, boa noite aos amigos do SBT Repórter. Realmente, como convidado pra participar deste evento, isso é mais uma reportagem, mais uma maneira de você poder demonstrar ao povo que as pessoas que têm deficiência podem, suplantando dificuldades, serem pessoas, não digo normais, mas participarem da vida como qualquer outra pessoa. E o maior exemplo disso é exatamente esse pessoal que, com a dificuldade visual, vai poder demonstrar a vocês, como tá demonstrando, que podem jogar futebol. Pela primeira vez desta transmissão, o nosso repórter especial, bom dia e boa noite também pra vocês, Geraldo Magela. Ah, bom dia, gente, eu tô aqui, é o repórter Olho Vivo, eu tô de olho aqui, vou ficar de olho nos lances. Aliás, os fotógrafos daqui também são cegos, viu, gente, então você imagina a qualidade da fotografia. Você nunca jogou a bola, Geraldo? Não, eu sempre fui muito fraco. Uma vez, inclusive, o meu time perdeu de 19 a 0, eu era o goleiro. Aí eu achei um absurdo que a bola ia fora do gol e todo mundo comemorava, só que depois é que eu descobri que quem tava fora do gol era eu. Eu não tava enxergando coisa nenhuma, eu fiquei do lado atrás, do lado de fora. Sabe quem tá? Dois metros e você? Quem? A Débora Ronaldinho, tá aí do seu lado direito. Ela podia ficar mais perto, viu, dois metros eu acho muito distante. Pronto, ela chegou, já tá aí pra tirar a fotografia. Tudo bem, querida? Tudo bem. Maravilha, hein? E o disco? O disco? A gente tá lançando CD novo, maravilhoso. Tinha que ter um jabá aqui pra ela, mas beleza. Mas vamos ficar, nós dois aqui, eu acho que eu vou ficar de olho nela, viu. Muito bem, nosso outro repórter que sabe tudo das regras desse jogo, nosso companheiro repórter aqui do SBT, Gerson de Souza. Eu tô aqui com o árbitro da partida, que é o Pedro Paulo Norte, que é o Rezende, óbvio, ele é evidente, ele enxerga normalmente. Qual é a diferença, qual a regra que difere do futebol normal? É assim, com os goleiros, quando ele sai da grande área, não pode, qualquer lance é pênalti se o goleiro sair da grande área. Mesmo que ele não pegue nenhuma bola, saiu já é pênalti. Não, com a bola, pegando a bola. Ah, fazendo uma defesa, da grande área ou da pequena? Da pequena área, né? É, só pode fazer a defesa dentro da pequena área. Só? Só. O resto? O resto é normal, a regra é normal. Normal? Normal. Mas escuta, o deficiente visual não tá enxergando o outro, ele vai numa dividida, não foi intencional. Aí como é que faz? Aí fica no critério do hábito, dependendo como que foi o lance, eu posso dar falta ou não. Bola é de tamanho normal. E é redonda também. É redonda também. Eu vou pedir aqui pro Romeu Cabalhota segurar o microfone pra mim, por favor, que eu vou chacoalhar agora. Vamos ouvir o barulho. Olha aqui, ó. Quer dizer, tem que... Deixa eu perguntar, obrigado, Romeu. Deixa eu perguntar aqui pro capitão do outro time, o Ivan. Oi, Ivan. É, esse barulho aqui você ouve de longe? Opa, principalmente você vem do meu time. Principalmente vem do seu time? Claro. E como é que você, quando você tá tocando a bola, você dá um grito pro seu companheiro? Normalmente a gente procura se chamar na quadra, conversar bastante pra se orientar, né? Pra um saber onde está o outro. Conforme a medida que os treinos vão ocorrendo, a gente já não precisa chamar tanto, que já conhece, já sabe onde cada um se encontra, né? Mas o básico é a fala mesmo. Então vai começar o jogo aqui no Estádio Silvio Santos, no Complexo da Ianguera, em São Paulo. Tem certeza disso? Está certo disso? Vamos ficar aqui acompanhando. Daqui a pouquinho, então a gente volta. Tá bom, Geraldo. Muito bem, você, amigo telespectador, vai ter à sua direita a equipe laranja, que é o Esporte Clube Rei Charles, e à sua esquerda a equipe do Steve Wonder Futebol Clube, a equipe que joga com uniforme azul. E começa o jogo, serão 15 minutos por 15 com intervalo. E aí você vai acompanhando a movimentação, como esses indivíduos cegos acabam trabalhando. Agora não, agora é um Dudu. E acabou perdendo uma bola ali pro Ivan, que é o capitão do time. Já está chegando por trás dele ali o Joãozinho, que esse aí é jogador normal. Tentativa de jogada com o Lorival, está aí o Lorival, número 7. Parou, até levanta a cabeça pra ter uma melhor localização, o Solito. Ex-goleiro do Corinthians faz um toque atrás, mas a recuperação de bola fica com a equipe azul. Ela não chegou nem a sair pela linha lateral. Aí você vê o Romeu Cambalhota. Olha só como ela chega até o centroavante da equipe azul. E a recuperação é de Geraldão. Claro que eles estão aqui com um espírito de solidariedade, de companheirismo, não vão fazer tudo aquilo que eles sabem fazer com a bola, evidentemente, vão ficar mais dando um toque só e não vão ficar abusando de dribles. O que o respeito aqui é o que mais importa. Aí trabalhando a bola, a equipe azul, você vê aí o lateral Jair. Trabalho do time laranja, você vê aí o jogador Jorge. Bola sobrou com ele. Geraldão tá por trás, nem pediu. O Jorge fez uma tentativa pro gol, a bola foi pra fora. Tiro de meta para a equipe azul. Uma sugestão aqui pra Wanderê Luxemburgo, técnico da seleção. Tem lá o pessoal da seleção, lá na Granja Comari? Com venda. Com venda. E a bolazinha pra fazer barulho, entendeu? Eles vão atrás dela. Mas tem algum lá que não sai nem em venda, hein? Já não tô enxergando. Não, é uma sugestão, entendeu? Talvez fique mais fácil, sabe? Você vai só no barulho, só no zin, 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 zin. Tem gente lá que parece que já tá com uma venda permanente nos olhos, né? É verdade. A tentativa de ataque da equipe azul aí, Lucião, o número 7. Tentou direto pro gol, uma defesa do Toninho. E a bola vai ficar sobrando aqui na esquerda, junto à lateral, com o Romeu Cambalhota. Passou por todo mundo. Tentativa ali fica com o Beto, que é o capitão do time. E aí o chute pra fora. Aí o pessoal até que vai se virando. Mas tem um detalhe, né, Silvio? Isso é um tipo de espetáculo que não pode ter muita torcida, né? Porque se a torcida fizer barulho, o pessoal não escuta o barulho da bola, né? Isso é a bola, exatamente. Aí outra vez o time azul, que parece que tá um pouquinho melhor no jogo. Olha o Geraldão, tocando bola pro Solito. Olha a possibilidade do time laranja pra fazer o gol. É, aí fica o bom senso do juiz, né, Osmar? Porque ninguém tá vendo ninguém. Eu não vi nada. Pra mim não foi, não. Não foi não, Geraldão? Não vi nada, não. Pela posição que eu tô aqui, pelo tudo que eu não tô vendo, eu acho que não foi, não. É uma falta de ataque que ele marcou. É, aí fica o bom senso do juiz, né, Osmar? Porque ninguém tá vendo ninguém. É, ele tem que ter uma... A interpretação dele tem que ser uma interpretação muito mais cuidadosa, né? Do que um juiz normal que tá pitando um jogo entre pessoas que têm visão normal. Aí o Romeu, lá pela esquerda. Na investida do time azul. Os jogadores normais têm visão normal, não podem fazer gol. Outra vez o Romeu. Vai tentar colocar em posição de gol algum companheiro seu. Aí saiu o goleiro pra fazer a defesa. Olha a possibilidade do gol, ainda não saiu. Todo mundo tocando bola ali. E aí o último chute que foi dado pelo Jair, mas a bola foi pra fora. Tiro de meta para a equipe lá. Você acompanha Jogo de Cegos aqui dentro do programa SBT Repórter. E eu tenho um problema... Sistema Brasileiro de Televisão. E eu tenho um problema porque tá dizendo pra quem? O time azul, o time amarelo. E eu, além de cegos, eu sou daltônico. Eu confundo as cores que eu não vejo. Tá bom, Jair. Valeu, Zé Maria. Jair número 6, Jair. Tô um pouquinho mais de noção nesse ataque. E o Ades vai apontar penalidade máxima. Penalidade máxima de Zé Eduardo, da equipe laranja. Em cima do Jair. Tá aí a possibilidade do primeiro gol. Nesse espetáculo de jogo entre cegos que você acompanha aqui dentro do SBT Repórter. Se agachou. Esse é o movimento que ele faz. Isso, e daí o gol. Mas que categoria que tem. Meteu no ângulo, Beto. Bonito gol. Eu não imaginava que ele fosse fazer toda essa cena pra ter noção exata de onde tava a bola. Um para a equipe azul. Steve Wonder, Futebol Clube. Um. Esporte Clube, Ray Charles. Zero. Gol de Beto cobrando pênalti. Recuperação é de Luiz Carlos, que entrou agora há pouco no lugar do Romero. Está aí o número 6, Jair, que é o mais habilidoso ali no ataque. A sobra foi com ele, abatido. Tá quase, quase pra fora, tiro de meta. E o árbitro vai colocar ponto final no primeiro tempo. Placar de 1 para a equipe azul, a equipe Steve Wonder. Gol de Beto marcando pênalti. Zero para a equipe laranja. Trabalho aí do Gerson de Souza. Jair, deixa eu conversar com o Jair aqui. Você parece que é o que mais ataca do lado de cá. Qual é a maior dificuldade de vocês? Em que termos, assim, se a dificuldade da gente, se é muito barulho, né? Barulho não tem, então tá beleza. E aqui também tem dificuldade, eu ia até comentar com o pessoal, porque no campo gramado fica mais difícil você ouvir a bola quicar. No campo, no caso, de cimento, de uma quadra, ficaria melhor, não? É, o gramado a gente ouve menos, mas em compensação a bola também acho que corre um pouco menos, né? Agora o que prejudica um pouco a gente é a extensão, né? Do gramado. Do gramado maior. Muito bem. Trabalho, portanto, de Geraldo Magela e Gerson de Souza. Intervalo de jogo, nós voltamos já já. SBT Repórter. Bem, amigos do Sistema Brasileiro de Televisão, dentro do SBT Repórter, imagens do estádio Silvio Santos. Isto, evidentemente, é uma gravação. Nós fizemos no período da manhã para facilitar a movimentação desses rapazes cegos que fazem aqui uma demonstração de futebol. Placar do primeiro tempo, 1 para a equipe azul, a equipe Steve Wonder, 0 para a equipe laranja. Gol foi marcado por Beto de pênalti. É a movimentação lá na esquerda do jogador Solito, ex-goleiro do Corinthians. Fez uma tentativa ali onde está colocado o Jorge. A recuperação fica da equipe azul. Vai o Joãozinho. Vai tentar puxar um contra-ataque para a equipe laranja. Tem três deficientes no ataque do time laranja, um deles é o número 8, esse que está disputando aí, e dois zagueiros do time azul. Deficientes também, entendeu? Bom, para você que está em casa à noite aí, descansando do seu trabalho, que porventura possa estar reclamando da vida de qualquer coisa, né? Essa é uma grande lição para você. O gol fica de esquerda ali, que é melhor, ficou de frente para o gol agora, pode até chutar, ó. Olha a possibilidade do gol do time laranja, e o árbitro aponta a penalidade máxima. Mais uma penalidade. Foi pênalti, né, Geraldo? Foi, foi, foi. O árbitro está muito bem colocado e ele já realmente, eu estou nos títulos aqui como o Arnaldo César Coelho. Está em cima do lance. O que vai fazer a cobrança é o Ivan. Diferente, ele só palpou a bola, ficou de frente, palpou de novo. O goleiro tem visão absolutamente normal, esse é um detalhe importante. O engraçado é que ele não toma distância, né? É, se ele toma distância, ele pode errar o chute, não errar a bola, né? Então, toda a nossa sorte para você também. E aí, bateu, pegou o goleiro, a sobra ficou para ele, acabou aumentando o sucesso. Outra tentativa, caiu solido, agora a bola se fez no colão, foi lá para o Jorginho. Tentativa na frente para o Jorge. Jorge caiu, se levantou. Aí não foi falta, foi um dos próprios equipes. O Jorge, outra linha de filho, olha só o Jorge, olha só, olha só. Estou olhando. E esse, está olhando. Agora o Beto, de novo. E vai, chuta, e vai. Está vendo como é que o... Está vendo que o carinho erraia, não? É verdade, você está enxergando tudo. Mantido o placar, um para a equipe azul, o Steve Wonder, a futebol clube, zero para o esporte clube, a equipe laranja. Futebol de cegos aqui dentro do SBT Repórter. José Maria acabou, acabou deixando para o Marcelo. O que se o senhor perguntasse para mim, de corda vocal, para mim, olha aí, ó. Aí, outro gol da equipe azul. O número três, o Beto, capitão do time, ele que já havia feito um gol de pênalti. Foi lá, deu uma de centroavante, está ali fazendo toda a festa. O segundo gol do jogo, 2 a 0 para a equipe azul. Mais um gol de Beto. Vamos ver se na cobrança de falta é usado por parte do deficiente, a mesma tática que é na cobrança do pênalti. Porque agora tem barreira, né? Tem barreira. E vai, cobriu a barreira certinho, ó. Mas cobrou melhor do que muito cara que enxerga, hein. Não está voltando aí o Jorge. Já teve a orientação do Coutinho ali, o treinador. Vai, que laranja dentro do seu caminho de ataque. Saiu o Lorival, fez um giro, bateu o gol! E que gol bonito fez o Lorival. Estava de costas para o gol, sentiu o barulho da bola, virou, meteu um balaço de esquerda, a bola ainda se viciou no Daniel e foi para o gol. O primeiro gol da equipe laranja. E olha, foi o gol mais bonito do jogo, hein, Silvio? Porque de pênalti não tem graça nenhuma. Tem a bandeirinha aqui, a Ronaldinha Gaúcha. O que você está achando do jogo? Você quer a bandeirinha? Eu adoro futebol, mas eu só gosto de uma coisa. Sempre tem alguém que se machuca, tem uma peninha dos jogadores machucados. Oh, que bonitinho, gente. Opa, mas você tem dó então dos jogadores que tem, corre o riso de se machucar aí? Você fica toda, ela está aqui quase chorando. Ah, gente, que dózinha. Ah, eu acho frilegal o jogo, mas sempre tem um que se machuca e dá uma dózinha, dá uma vontade de entrar no campo e ajudar. Não tem fim. Eu acho que eu vou cair no chão aqui, Osmar. Aí o Geraldão. É quando uma bola ali no pivô do campo, o Forlano. O Forlano jogou para o alto e não quis o poder facilitar. Avisão é a possibilidade de empate da equipe laranja. Aí o Jorge outra vez. Totalmente recuperado e o árbitro apontou. Outra penalidade máxima cometida em cima do Jorge. A oportunidade de ter empate aqui. Podemos chegar até os dois a dois, hein. O Jorge é habilitoso, ele tem uma noção espacial muito grande. Vamos ver quem é que vai fazer a cobrança aí. E o Zé Eduardo, o quarto, ele está aí de lá de trás da defesa. O goleiro trouxe ele até aqui para fazer a cobrança. Parece que ele quer cobrar. Vamos ver o Zé Eduardo. É o mais baixinho. É porque o outro que cobrou perdeu, né. É, então ele desistiu. O Jorge lá, o Jorge voltou. O Zé Eduardo voltou, está voltando. E parece que a cobrança vai ficar mesmo com o Jorge, o número 10. E é uma coisa interessante. Está vendo os jogadores ali? Eles batem na trave. Antes da cobrança do pênalti, o Solito foi lá. Claro, o Solito não sabia disso. Os cegos é que falaram para ele. O jogador fica para fazer a cobrança. E alguém vai lá na trave, bate na trave para fazer barulho. Para que quem vai fazer a cobrança tenha uma noção da distância, né. Dos 7 metros e 32 entre uma trave e outra. A cobrança é do Jorge. Chega um atrás do gol batendo palma também, olha. É verdade. Extremamente interessante isso. Está a cobrança do Jorge. Ele ainda fica olhando de lá. Vamos lá, Jorge. Possibilidade de impacto. Bateu, pegou o goleiro. Sobra ainda do Jorge, não deu. O corte foi do Zé Maria e escanteio. Escanteio para a equipe laranja aqui pelo lado direito. Mais uma penalidade perdida. Claro, grande vantagem para o goleiro que enxerga naturalmente dentro desse jogo. A cobrança do escanteio vem aqui pela direita pelo Forlã. Quantas vezes o Forlã fez isso, hein. E esse rock está de sacanagem comigo. Eu não vi o pênalti aqui. O cara precisa de ficar na minha frente. Que dureza, hein. Só porque eu não enxergo, eu fico na minha frente. Está jogando a equipe azul. Tem esse escanteio, não. E o árbitro coloca ponto final. Terminado o jogo aqui no estádio Silvio Santos. Os jogadores aplaudem a sua participação. Se cumprimentam. A equipe azul com um gol de Beto de pênalti no primeiro tempo. E depois o próprio Beto fazendo 2 a 0. Bateu a equipe laranja que só fez um gol através de Lourival. Portanto, a equipe azul Steve Wonder Futebol Clube 2. A equipe laranja Esporte Clube Rei Charles 1. O espetáculo que você assistiu de futebol de cegos. Com todo o nosso respeito dentro do SBT Repórter. Geraldo Magela e Gerson de Souza. Eu estou aqui com o Jorge, que é o atacante do time Esporte Clube Rei Charles, o laranja. Essa experiência com jogadores profissionais. Normalmente vocês só jogam entre deficientes visuais. O que você acrescentou, o que significou para vocês, Jorge? É bastante válido porque a gente treina mais habilidade também, né. O jogo fica mais rápido. Até porque nós nunca tínhamos jogado futebol de campo, né. Então, para a gente foi uma experiência nova. Tanto jogar em campo, como jogar com o pessoal de visão normal, né. Bom, a coisa ficou clara aqui. O deficiente não é inválido, né. Ah, de maneira nenhuma. E o esporte é apenas um dos meios que nós temos para estar demonstrando isso para a sociedade, né. Tira a minha dúvida, Gerson. Pois não. Ele perdeu a visão durante a vida ou nasceu assim? Você nasceu com deficiência visual ou adquiriu, ou durante o tempo aconteceu? Não, eu nasci já com a deficiência. Foi perdendo com quatro anos, já estava com a visão nula, né. E a maior parte dos seus companheiros, mesmo caso, não enxergam absolutamente nada. Nada, nada, nada. Pelo menos uma luz, alguma coisa, algum clarão. Desse não estão aqui, nenhum. Nada, nada. Escuridão total. Total. Bom, quer dizer, vocês provam que o ser humano pode se superar. Vocês não são inválidos, tem apenas uma limitação de uma deficiência. Na verdade, o corpo humano, ele se adapta, né, a todas as condições, né, a que ele é imposto. Então, você vê que mesmo a pessoa não tendo a visão, mas ela tem outra capacidade de ter a orientação do espaço, saber onde é o gol, lateral, tal, né. Saber onde se está, onde se localizar, tocar bola com um parceiro e por aí vai, né. Parabéns e sucesso para vocês sempre, tá. Geraldo Magela. Eu estou aqui ao lado do Dudu, que jogou muito tempo no Palmeiras e hoje teve essa primeira experiência e ele que fez uma falta no cego ali, não foi, Dudu? É, sabe como é. A jogada saiu fora da área e eu precisei derrubar ele, senão ele estava em perigo, né. Não precisei derrubar ele. E como é que foi essa experiência, primeira vez que você participa assim junto com o pessoal, os deficientes visuais? Olha, é uma experiência muito grande, uma experiência de vida, do qual a gente tem que se espelhar nessas criaturas que aí estão, porque é um exemplo de vida que eles estão dando para nós e para muita gente que está assistindo a esta partida. É admirável de ver esses moços com a disposição que eles têm e com o espírito de vida que eles têm. Muito bacana, totalmente satisfeito de ter colaborado com esse jogo. Silvio Luiz é uma ideia fantástica no começo do jogo de a gente chamar esse troféu maior de troféu titulares do ritmo, né. Que, como nós tivemos aqui a equipe Steve Wonder e a equipe Ray Charles, a esses rapazes músicos brasileiros também deficientes visuais. E eu até faço outra sugestão que o outro troféu chama-se, recebo o nome de Braille, né. Braille. Que foi o inventor do método que permite a leitura aos cegos, tá bom? Fico muito contente e agradeço ao SBT pela oportunidade de estar participando também dessa transmissão. O SBT Repórter continua. É bom parar já!